Você é tímido? Cuidado, isso pode prejudicar a sua carreira. A timidez vem da palavra temer. Tímido é quem acaba temendo de uma maneira geral a opinião do outro. Quando uma pessoa começar a perceber que ela fica quieta, fica retraída, isso vai impedi-la de alguma forma a vivenciar diferentes aspectos bons da vida. Então ela precisa primeiramente perceber que ela tem uma característica que faz mal para ela. Quase 30% dos brasileiros com dificuldades para falar em público apresentam a timidez como principal bloqueio. Eu tinha muita insegurança, o medo de errar, de repente você falar alguma bobagem. E isso foi quebrando com o tempo, eu fui me soltando mais, fui encarando as coisas mais leves, me cobrando menos. Em um processo seletivo, falar sobre as qualidades sem parecer arrogante e abordar os defeitos sem dar a impressão de ser desqualificado demais é um grande desafio ao abrir uma porta como essa. Se submeter a falar em casa, com seus parentes, com as pessoas mais próximas, falar para ele mesmo, fazer um teste, que eu sempre brinco com eles, fala para o espelho, olha para você e começa a falar, trabalhar isso. Você vai ver que isso vai desenvolver a pessoa e ele vai ficar melhor. Então qualquer pessoa que possa auxiliar na autoestima e regular essa preocupação exacerbada com a opinião dos outros, porque não é não se preocupar com a opinião dos outros, é regular de forma adequada. Você pode trabalhar o potencial daquela pessoa mostrando para ela que ela tem condições, basta ela acreditar no seu potencial. É hora de se cobrar menos e ter mais confiança. Você ganhará pontos em suas relações pessoais e profissionais.